Então gente, nós vamos precisar de duas caixinhas de leite, fita crepe, régua, tesoura, pedaços de feltro e cola quente para a gente colar. Para começar, eu vou abrir as caixinhas de leite, a gente vai abrir ela, vamos pegar o celular e vamos medir com uma caneta, você vai riscar para fazer o tamanho certinho do teu aparelho. E aí depois feito isso, nos dois lados da caixinha, a gente vai recortar com a tesoura. Agora vamos pegar a régua e medir dois centímetros entre elas, elas tem que ficar dois centímetros. E com a fita crepe a gente vai colar, vai ficar assim, ó. Agora, em cima do feltro, você vai riscar e vai cortar o pedacinho para você encapar essas capinhas. Aí é só ir colando com a cola quente. Como se você estivesse embrulhando mesmo um presente. Aí a parte, se estiver muito grande, dá uma cortadinha para acertar as laterais. Vai passando a cola e puxando o tecido para dentro e colando. Aqui nas beiradinhas da caixinha de leite, a gente vai fazer três piques com a tesoura e vamos ir puxando para dentro, passando a cola e colando. Porque aí o acabamento fica bem bonitinho. Você vai fazer isso em todas as pontinhas aqui da caixa. Você vai fazer isso. Você tem que dar os três piques, aí vai colocando ele para dentro. Se precisar cortar algum, pode cortar. Aí você vai vendo até ficar certinho o acabamento. E vamos passar a cola nela inteirinha até colar tudo. Agora, com um pedaço de elástico, nós vamos colar um pouquinho na parte de dentro da caixinha. Passar a volta, passar o elástico por trás e colar na parte de baixo. Ó, vai ficar assim. E agora, aqui na parte de dentro, nós vamos colar um pedaço de feltro para tampar essa parte que estava sem encapar, né? E aí vai ficar bonitinho o acabamento. Aí corta o que sobrou, o que passou para fora, recorta. E agora, a gente vai pegar um outro pedacinho da caixa de leite, que é o que vai segurar o teu celular dentro da capinha. A gente vai fazer a mesma coisa, recortar um pedaço do feltro e colar. Aí recorta o que sobrar, o que passar para fora, recorta. Agora, nós vamos pegar quatro pedacinhos de elástico, para colar só nas laterais. Ó, só nas pontinhas a gente vai colar esse elástico. Porque esse elástico é o que vai segurar o teu celular. Aí passa a cola quente, dobra ele. Você vai fazer isso nas quatro pontas. Aí depois a gente vai colar essa parte dentro da capinha. Pronto. Agora, para o lado de fora, eu recortei um pedacinho de feltro vermelho. E colei, porque esse vai ser o Mickey. Aí é só passar a cola quente nele todo e colar. E depois eu recortei dois círculos na cor branca, que é para ser aqueles botões que o Mickey tem na calça. Aí eu vou colar eles aqui na parte da frente da capinha. E depois é só já colocar o teu celular aqui, ó. E fica assim, gente. Fica super legal, ó. Aí aquele elástico que a gente colou para o lado de fora, ele segura e não deixa a sua capinha abrir. Agora, para fazer a Minnie, a única diferença é que a Minnie a gente vai desenhar um laço. Eu desenhei com um giz, só a metade de um laço, dobrei o paninho e recortei. Que aí os dois lados saem iguais. O que sobrar é só você ir acertando com a tesoura. E a gente vai colar esse laço aqui, um na parte da frente e o outro na parte de trás da capinha. Aí para dar aqueles detalhes, eu fiz várias bolinhas na cor branca, o feltro na cor branca. Eu recortei várias bolinhas e fui colando no lacinho. Aí vai fazer isso também no lacinho da frente e no de trás. Fica super bonitinho, gente. E é muito fácil de fazer. Você pode estar fazendo outros personagens também. Vai aí da sua criatividade, tá bom? E aqui, gente, já está pronta as nossas capinhas. Ó, essa é a da Minnie e esse outro aqui é o do Mickey. Então, essa foi a minha dica. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!